Eu amo o sol, o mar, a água, e a água é um remédio natural. Agora posso levar o poder da natureza aonde quer que eu vá. A água termal em Gá é proveniente de camadas geológicas profundas que mantêm seus minerais, revitalizando e suavizando a minha pele, porque tem ação calmante, anti-irritante e antioxidante. Pele limpa, saudável e hidratada. Água termal em Gá, a melhor água de Minas, agora em qualquer lugar do mundo.